Mas diga uma coisa, num tempos que isso é confundido com prostituição, porque muita gente faz comentários dessa natureza relativamente a ti, de envolvimento com outros homens, porque há um interesse financeiro do teu lado. Não, eu realmente só envolvo-me com pessoas que podem me beneficiar de alguma coisa. Se o Fly não pudesse me beneficiar em nada, eu não estaria aqui, isso é em todos os níveis, tanto em relacionamentos como amizades. Tu tens que me agregar a alguma coisa. Mas a perceber, da mesma forma que o homem, se eu não fosse bonita, se eu não tivesse bom corpo, se eu não soubesse falar, se eu não tivesse os atributos que eu tenho, tanto físicos como aquilo que eu carrego de bagagem assim na cabeça, ele também não ficaria comigo. Então, tu estás a tomar o meu tempo, a minha beleza, a minha inteligência, os meus cuidados, porque também cuido muito bem. E eu estou a tomar aquilo que tu tens e pronto, eu acho que só pessoas muito fracas, é que vão para essa ideologia de que, ah não, é interesseiro, é gold digger, não sei o quê. As pessoas que falam isso nem gold têm. E não só, o que é que eu queria dizer? As pessoas que chamam isso de prostituição, talvez são as pessoas que não conseguem adquirir isso sem antes dormir com a pessoa. Como assim? Não, porque tipo, tu só consegues dinheiro ou algum presente que nem sequer é isso, se dormes com uma pessoa. Eu consigo isso só praticando a arte da persuasão. Eu só? Sim, só. Nem chegas a dormir? Olha, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre tenho que me envolver com a pessoa para que a pessoa me dê um presente. It's me, fly, look at me. Hello, olha para mim. Tipo, não posso falar muito porque pronto, em respeito à tua esposa e não sei o quê. Mas tu olhas para mim, tu vais querer fazer a coisa e não só. I have so much going on for myself. Tipo, eu tenho muita coisa minha própria, estás a perceber? E os niggas que não são capazes de fazer? Tu nunca te apaixonaste por um gajo que não tem capacidade de te sustentar? Nunca te veste interesse, um gosto por alguém que, tu sabes que essa niga não vai me dar nada. Errei. Não? Se gostou, aceita onde? Eu tenho aquela tensão, né? Parece que a gente empurreia. Não, não.